Isto tudo começou porque fiz uma primeira avaliação. Eu disse à minha mãe que tinha vários tratamentos para fazer e ela já estava em busca de procurar também para ela e viemos as duas fazer uma primeira avaliação. Eu tinha alguns tratamentos para fazer, inclusive coroas e desvitalizações. Senti bastante acompanhada, que eu acho que é o mais importante. O facto de nos ligarem a saber se está tudo bem, o marcarem brevemente as consultas para fazermos os controlos e darem-se acompanhamento a cada paciente, eu acho que é mesmo fantástico. E aí